Para você, você que já foi no Porto Rico e já gostou de lá, tem vontade de investir no Porto Rico, presta atenção que tem uma imagem muito legal que eu queria que você desse uma olhada. Navegantes Condomínio Ecológico. O que você vai fazer? O parcelamento é direto com a loteadora em até 100 vezes 100. Tem lotes a partir de 517 metros quadrados, a frente do terreno é de 14 metros, tem rampa náutica, tem garagem para barcos, academia, salão de festa, playground e portaria 24 horas. Então, tem um complexo de esporte, piscinas com ondas e tudo mais. Então, dá uma falada com eles lá. Navegantes Condomínio Ecológico em Porto Rico. Você vai comprar o terreno, esse aí, tem dois condomínios, olha o riozão lá embaixo. Tem essa reserva de mata que tem que ter por lei, a rodovia que chega ali, então você está em boas mãos. Navegantes Condomínio Ecológico, plantão de vendas, está aí o telefone. Os telefones, vamos lá, ó. 9, 9824-0137. Você pode fazer uma foto, depois você liga com calma lá. Ou 9, 9824. É o mesmo começo do outro número, ó. Aí muda o final. 0, 1, 5, 8. Um é 0, 1, 3, 7 e o outro é 0, 1, 5, 8. Fica em Porto Rico. Aí você adquire o terreno para pagar em 100 vezes e aí você começa a obra de acordo com a sua necessidade, a sua pressa. Mas é um local lindo, 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 lindo. Navegantes Condomínio Ecológico. Alô, Wagner. Wagner é o chefão do negócio lá. É só ligar para ele lá, ó. Então eu vou repetir. 9, 9824-0137. Essa é a imagem linda aí, ó. E o 9, 9824-0158 é na cidade de Porto Rico, tá? Então é Navegantes Condomínio Ecológico. Tá dado o recado. Boa sorte para você. Liga lá. Fala que você escutou o Léo Júlio falando aqui, ó. E já fecha negócio também. Para a gente ser vizinho. O Alok já está vendo o terreno lá. Está todo mundo animado para começar a construir já agora. Antes do final do ano. Tá certo? Alô, Wagner. Um abraço. Muito bem.